Rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Manda um salve aí E aí, irmão Agora vai, hein, calma Manda um salve, calma Marquinho, bora, bora, Jeffinho, faça as honras Vai tocar? Aí, rapaziada, raiona aí, ó 1,60m de raia Festival de bambu, bambu, será o passado Vai com umas fitas aqui, ó Não, tá certo, né Tá certo, pode ir Aí, stop Segura aí, calma Segura aí que o Jeffinho vai tocar Pode deixar, pode deixar que ela solta Pode deixar que ela solta Vai lá, nego, vai lá Vai lá, rapaziada Vai lá da frente pra puxar a raia Vai, Jeffinho, faça as honras Oi, rapaziada, aí Rasgou a raia? Rasgou a raia, rapaziada Tem que baixar Abaixa Deixa vir, Jeffinho Rasgou, rapaziada Vou ter que colocar um durex ali Não foi, não Foi na parte que tava rasgadinho mesmo Que o Calhão falou pra pôr uma fita Você colocou? É, eu tô do outro lado Aí, rapaziada Segura, nego Deixa ela deitar pra cá Aí, pode deixar Aí, Jeffinho Vai, trava Trava pra ela descer Para, para, aí Boa, garoto Top As fitona Não rasgou na emenda da colagem, não Estourou Estourou no papel Bora, durex.com Aí, rapaziada Consertamos, durex.com Tem uma rabiola, hein? Tem Aí Felizmente, rapaziada Tivemos que passar um durex na raia Fazer o quê? Acontece Toca a nave, Jeffinho Aí, rapaziada Olha isso Foi Agora vai, hein? Partiu o relo Não, não Não enroscou, não Aí Top, hein, rapaziada Espero que vocês estejam gostando aí E aí, Calma Curtiu? Da hora, hein? Bora ver o Jeffinho E ir pro relo Acho que ele tá com a linha A linha tá lá com ele E aí, irmão Ficou da hora, né, irmão? Os maxi de verbo Aí, nem parece que tem 1,60m, né, irmão? Tem 1,62m E as fitas ali, ó Tem mais de 10 metros de fita Cada fita A gente tem 12 metros cada fita Nem parece Ficou pequeno Filma a cara do melhante, né Ave Maria Nicolau Rapaziada ali É bom que chegou o parceiro, hein? Ficou feliz, hein, moleque? E aí, curtiu, Roberto? Pode, fala Olha a suitona, né, hein? Não parece que a raia tem 1,60m, né? Não, nada E aí, brinca um pouco lá, Marquinhos Vai lá, vem Calma Depois você pega ali, calma Vê a força E aí, Nicolau? Cadê o salve, filho? Calma, eu tava com saudade de você aí Eu ensinei ele a fazer um estirante Não toque toda a força Poxa, isso aqui é forte Vai, passa aí, nego Passa o... Ninguém apareceu? Não Bora Olha, rapaziada, que bonito Nego, falei pra você que não ia nem sentir essas fitas, filho Tá, pega Top a raia, hein? Você é louco Tá desbicando, dia vim? Olha aí, dia vim, ela até murchou Nossa, meu Tá murchando, dia vim E aí, bambu grosso, hein? E aí, rapaziada, ó quem colou O Matheus Tinha vontade de conhecer nós? Tinha, velho, nego Tá deixando o like lá? Ó, vai lá, Gui, a Rayona lá Vai lá Faça as honras Segura lá, Rayona lá Que eu já fiz Aí Aí, mais do que conhecer Você vai soltar nosso pipa lá Vai lá Aí, agora é a vez do Matheus Olha lá, desbicando aqui Tá, pega Ai, ai Vai lá Descarrega Descarrega Solta, solta, solta Saiu do tubo Saiu do tubo Saiu do tubo Saiu do tubo Aí, volta Segura, segura aqui Segura pra ela voltar Já dá pro Jefinho pra ele tomar a reina logo, mano Segura pra ela voltar Valeu, né? Falou, Matheus Com Deus, tá, nego? Deus abençoe você, filho Tchau, com Deus, nego Deixa o like lá, hein? Valeu, nego Satisfação, hein? Obrigado mesmo, hein? Obrigado E agora? Aí, rapaziada Tá indo, ó Aí, Jefinho Agora é a hora, hein? Aí, rapaziada A Rayona lá Jefinho vai virar Rapaziada Nesse momento aí Meu celular parou de gravar Essas imagens aí Foram cedidas pelo canal Do Roberto Roberto 14K, rapaziada Ó Que topei Essa hora aí foi a hora que A gente acabou tomando um relo Rapaziada, faz um favor aí Fortalece lá o canal Roberto 14K lá Já se inscreve lá Já deixa seu like lá Já comenta aí, ó E Só tenho a agradecer aí O Roberto aí Que tá sempre com a gente Sempre dando uma força aí Aí, ó Já tem o rabinho Acabou enroscando Quando ele acabou pegando o pipo Pela rabiola aí Pela linha Aí, ele acabou tomando esse relo aí, ó Mas tá bom Importante se divertir Essa raia aí foi embora Não teve notícia do resgate Beleza, rapaziada? Já vai deixar o celular aqui Se inscreve aí Sério? Não tava gravando, não? E os caras querendo aparar Ela lá, ó E a Fim tomou um relo aqui Achei que tava gravando Não tava Vindo embora Gravou, hein, Roberto? Aí, rapaziada Se inscreve aí no canal É o Roberto 14K Depois você manda o take É Depois você manda o take Demorou É isso, rapaziada A raia foi embora Tá cheia de pipa aqui, ó No evento, ó Eu vou gravar um pouquinho ali Pra vocês verem o tamanho Da brincadeira ali Vou gravar um pouquinho Os meninos E nós vai vir Com o pipão listrado Aí, rapaziada A gente tá ali, ó Naqueles passos ali, ó Ó o tamanho da rua ali, ó Enorme Aqui, ó É uma linha de cargueiro Passa um dia sim Um dia não Cargueiro aqui Passa umas duas vezes por dia Eu acho Ó o tanto de gente ali, ó E essa linha Ela vai embora Não tem fio Não tem obstrução Não tem nada Aqui é a área de mata Agora, olha aqui, ó É outra linha Olha onde tem uma galera A gente vai lá conversar um pouco Com aquela galera lá A gente vai bater um papo aqui Com os meninos aqui Rapidão Os meninos poderem mandar um salve E pra lá, rapaziada É mais uma galera É muita gente, ó Tem espaço aqui Dá pra pôr o carro ali Aqui, rapaziada É Rio Grande da Serra O centro da cidade ali, ó O vento nunca tá pra lá Ou o vento tá pra cá Quando ele vira da serra Ou ele tá pra lá, ó No sentido praia E aqui Tem autorização Da prefeitura Pode brincar de boa Aqui não tem risco de Problema com linha Ou com fio de alta tensão É uma área livre Top Se vocês quiserem chegar, rapaziada Aqui todo mundo é bem-vindo O pessoal que apara Deixa trazer o pipa O pessoal é da hora Não come linha Muito top aqui, ó Olha aí o espaço, ó Rio Grande da Serra Vila Conde Rua Ribeirão Pires Uma vez no mês Todo primeiro domingo do mês Nós estamos aqui E aí, rapaziada Manda um salve aí Boa Esse é bonito, hein E esse aqui Você que fez, né Bonito, hein Parabéns, hein Eu queria saber Quem segurou minha linha Com cocô de vaca Tô brincando Tava boa Tava boa Tava boa É isso, rapaziada E tem uns meninos aqui, ó Tô brincando É o Jefim Que tava tocando a raia A linha vai embora Dá pra ir embora aqui Soltando pipa Até onde você aguentar Agora a gente vai lá Pro outro lado Lá, ver a galera Do lado de lá A galera aqui, ó Olha o Leandro aí, ó Sofia Ele não quer aparecer não Tá com vergonha Apareceu E aí, hoje tá top, hein Tá gostoso pra brincar, né Cortou quantos? Dois Perdeu quantos? Melhor não ter aparecido Tô brincando Tô brincando É da hora, hein Aí, rapaziada A galera Gente boa pra lá Bichão, cortou quantos? Perdeu quantos? Ah, eu cortei uns 10 aí Perdi uns 3 Fala, você tem que parar De arrumar essas confusões Eu não pergunto isso mais, não Da hora, mano Da hora, hein Tem de bola, hein, mano Aí, na mão mesmo Você é na raizão, hein, mano Você é louco Olha isso Juneco Daqui a pouco eu vou estar lá No Meme, lá Daqui a pouco eu vou estar No Meme, lá E o saldo hoje Tá como? Tá positivo pra cá Ou pra lá? Ah, tá Aí, rapaziada Um foi lá embaixo Lá, rapaziada Isolado Passou ele Passou um Aí, agora dá pra acreditar Mesmo que o saldo é positivo, hein Ah, pega Aí Top, hein, mano É isso Raizão E aí, Vinícius Salto tá positivo? Falta um Ah, pega Acabou com a linha hoje Só isolado Da hora Mesmo, ó Esse é bonito, hein Tá de curandão Boa Aí, rapaziada A gente vai nos meninos ali, ó Só resenha aqui, hein É isso, rapaziada Todo primeiro Domingo do mês Todo primeiro Domingo do mês Acontece a brincadeira Aqui na nossa cidade Cidade Rio Grande da Sé Tem um monte de canal gravando Tem eu Tem o Roberto 14K Tem o canal do Meme ali O canal Jojo Camigui Tem os meninos da equipe do Solamento É canal Põe aí no YouTube, hein Meme Os caras falaram que Os caras É Aí o canal aí, rapaziada Jojo Camigui Meme, os caras falaram que o salto tá positivo pro lado de lá Tá Tá mesmo, é verdade? Tá mesmo Não dá dessa não, Meme Tá positivo o quê, rapaz? Não, mas eu não tô no negativo Que aí, Meme? Negativo não Eu sei que eu cortei uma raia Ah, caraca, todo mundo cortou minha raia? Todo mundo tá vendo que cortou minha raia? O menino lá falou que foi ele que cortou minha raia Você que tá vendo que cortou a raia? Cortou a rabiola Ah, rabiola, não tinha nem rabiola Era fita E aí, Maguinho, parou? Acabou a linha Ah, é nada Sério, Maguinho? Pô, tem linha lá, nego Tem três mil jardas lá de linha lá Vai lá buscar Cansou Cansou? Tá aqui, tem linha aqui, nego Ah, para aí Você é louco com a bolinha Cansou Tem linha aqui, tem linha aqui também Aí Os caras já tá parando já Tá cansado, tô tentando soltar pipa E aí, meu parceiro Espaço demais Espaço aqui é o que não falta Sua linha pode cair aqui à vontade, rapaziada O vento ou ele tá pra lá Ou ele tá pra lá Esqueça tudo E aí, Bolão Saldo tá positivo aqui? Oi? Saldo tá positivo ou tá negativo? Tá, não, tá negativo Tá negativo Tá negativo, ó E aí? Leite condensado isso aqui, ô, Bolão? Leite condensado? Leite condensado Top, hein? E aí, nego Tô chegando aí E aí, Alex? Cortou quantos? Três, mano Foi três Perdeu quantos? Perdei um monte Ivan Pujela Eu tenho que parar de fazer essa pergunta Pra uma rapaziada É isso, rapaziada Que vale a resenha aí com vocês aí, ó Tá vendo como que é o elo do pipa? O importante é a diversão Ó Eu nem vou perguntar quantos você cortou E quantos você perdeu Dois pipa até agora Você perdeu só dois pipa? Dois pipa Cortei cinco Ah Ah É no suicida mesmo É só no suicida Pô Tô mesmo Ó Criança Criança não conta mentira E aí? Verdade Ah, tá vendo? Ficou com medo do cara, pô Não, eu tô aqui com você, pô Do Japão Do Japão Correndo bateu e rasgou É, faz parte, mano A gente tá gostoso demais, tá não? Tá, mano A gente tá top, hein Só o pipa grande É isso Só o pipo isolado lá, ó É, eu vi lá O celular não pega, não É muito longe Aí, subiram outro rabioludo ali É isso, rapaziada, aí Espaço aqui é o que não falta, ó Tá lá do outro lado, ó Tá gravando lá do outro lado Olha, a linha aqui é infinita, rapaziada Não tem fio De alta tensão Só a linha cai, ninguém pega Se você cortar e parar, você traz Rapaziada, eu não tenho porquê Não querer brincar aqui, ó Todos são bem-vindos Aqui não tem esse negócio, não Todo mundo aqui é bem-vindo É só chegar Vamos ver o pipa do menino ali Ó, a rabiola começa aqui, ó Vai embora É só chegar, rapaziada Faça as honras Venha participar aqui da nossa brincadeira Rio Grande da Serra Ali, ó Você vai vir por dentro ali, ó Por dentro ali é Vila Conde ali, ó Aí você vai sair ali, ó Seu carro, ó Mas aqui, ó O carro anda, ó O carro vem até a linha aqui, ó Se você quiser vir, ó O nome aqui é Rua Ribeirão Pires, ó Você vai chegar ali, ó Tem um campo, ó Você chegou aqui, ó Você chegou no centro da cidade aqui, ó Você já vê os pipa tudo no alto aqui, ó Ou o vento tá pra cá Ou o vento tá pra cá Olha lá, amigo, puxando Vamos ver se ele vai cortar Ou você vai tomar Tá puxando Tá na linha, nego? Tá na linha? Não pegou, mas não vai pegar lá Ah, não pegou? Baralhãozinho com 60 metros de rabiola Baralhãozinho de quanto? 60 Top, mano Um azulzinho, né? É Preto com os olhos azuis, ó Ah, é mesmo? Embaixo, lá de tudo Ah, você vai levantar o menino ali Ou você vai descer? Tô tentando descer Porque ele tá pesado, hein? Coloquei muito a rabiola Tá top, pô Olha lá o dele ali, rapaziada No meio da sua tela aí, ó Ó Vai descer e vai virar Também tá longe, hein, cara Às vezes é... Me sentiu ali, né? Ali jogou no céu, ó Toma Agora é a hora, hein? Não pegou ainda Não pegou, velho É o relo aqui Sai longe, rapaziada Vai linha demais, ó Aí Você é louco Caba com o braço, hein? Não se for no desce, né? Hã? Você é louco, rapaziada Aí Vamos acompanhar lá Vamos ver se consigo pegar de novo lá Olha lá Tá puxando O dele é o da esquerda aí Vai passar nele, será? Será que agora pega? Não chega não Caraca Tá longe, hein? Ele tá descendo Ele vai virar e vai voltar, né? Nossa Ele virou e voltou Será que agora pega? Pendurou, pendurou Não dá nem pra ter noção, né, cara? Que vai pendurar, né? É, hein, pô? Depois desse relato Acho que vai ter que passar a serral de novo Tá na linha? Tá na linha? Dele é o barulho que tá subindo, rapaziada Vou ver se eu volto É isso Muito longe, rapaziada Tá muito longe Tá lotado de pipa O céu tá lotado Top E aí, Guinho? Salve Cortou quantos? Perdeu quantos? Eu tomei dois, meu Tomou dois Os caras a gente bom, hein? Tomou, nego Tomei lá embaixo O cara cortou aqui Ah, é mesmo O cara cortou aqui Putz, que zica, mano Mal mancado Será que ele cortou e não percebeu que sua linha tava ali? Não, pô, ele cortou Ele desceu o facão pra baixo ali, ó É isso, afogado Olha os meninos passando um cortante ali Qual que é a receita? Porcão sabe, porcão Porcão sabe? Porcão sabe O porcão não tá lá pra ele lá Ixi, porcão só tá amarelo Só tá positivo aqui, né? Pra mim tá, né? É por isso que ele tá passando o cerói Você tá deixando? Tem confiança no amigo, hein? É isso, rapaziada Os meninos estão botando linha Ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein? Nós vamos colocar o pipão agora O raião já foi O raião já foi? Já foi Pronto, da hora É isso Bora, rapaziada Bora voltar lá no jefinho lá Que tá longe, hein? Agora é a hora, hein, rapaziada O pipão, ó Já soltamos o raião Agora vai o pipão de 1,30m, hein? Olha a rabiola dele Tá tudo dentro da sacola ali, ó 120 metros de rabiola Jefinho, tá pronto? Calma aí, jefinho Rapaziada Vai, jefinho, toca a nave Foi aí, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada Foi embora, hein? Olha a rabiola saindo da mão Segura, segura Segura a rabiola Não vou pra ainda não Segura, segura Vamos aí, vamos ver Pegar a altura, mano É o pato já que segura Segura, segura Já foi Já foi Passou na minha mão que eu nem vi 1,30m, rapaziada Segura, jefinho Trava ele A rabiola indo lá, ó Na árvore Trava Boa, garoto Boa, garoto Trava ele, jefinho Trava ele Deixa ele subir, jefinho Segura, segura Deixa ele voar Aí, jefinho No comando, rapaziada Aê, jefinho Top 1,30m Olha lá a rabiola Indo lá no chão, jefinho Você tem que travar ele, jefinho A rabiola tá lá no chão, lá Aí, ó Aí, ó A rabiola dele riscando o céu, aí, rapaziada Tem 120 de rabiola Como que é o nome desse canal? Tá na mão pipa, nego Aí vai aparecer esse vídeo? Vai Aí o bicudão, aí, rapaziada Estradão E aí, nego Quebrou a linha? Quebrou a linha, rapaziada Aí Que dó Olha lá ele boiando lá, rapaziada Já parou? Já pararam Que dó Cortaram, cortaram a rabiola dele, ó Ele cortou, ele cortou um Cortou um? Nossa, mano Ele cortou um lá em cima, lá Vai cair lá no campo, hein Alguém vai xepar Aí, rapaziada Ele xepou nosso pipa aqui, ó Amigos na terra E guerra no céu É o Gustavo xepou, né? Perdeu até o chinelo lá, Gustavo? Tá rápido Só tem um, só Só voltou com um O outro ficou lá no brejo, né? Foi lá Vai pôr pro relo ou vai guardar? Vou pôr no evento bom aí Bota no relo, já bota aqui mesmo Com a linha boa, Gustavo Vou comprar uma linha boa Agora pra não acontecer mais isso aí Top, hein? Tem que ser aquela 4.4 premium, né? É, premium, é Tem que ser essa aí Aí, Jeffinho Gustavo pegou Top É isso aí, rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Um abraço Até a próxima Finalizar com pipão Tchau